Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje o nosso convidado é o ator Beto Schultz, nós vamos ver os seus trabalhos no cinema e na TV. O Beto foi indicado pelo ator Domingos Meira, vou encaminhar aqui o link para ele. Lembrando que a live vai ficar salva no IGTV, quem não estiver acompanhando agora vai poder acompanhar depois. Bom, Beto já está aqui na live, a gente só está conectando. Espero que o Instagram não tenha nenhuma surpresa desagradável hoje. Então, eu te encaminhei o link Beto, vi que você também encaminhou, vamos ver se conecta, se não conectar a gente tenta de novo. De vez em quando o Instagram tem alguns bugs. Bom, convidei o Beto, vamos ver se ele consegue se conectar. Conseguimos. Opa, boa noite aí, Luciana, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Estou me trabalhando um pouco aqui para entrar. Não, sem problema. Em primeiro lugar, quero agradecer pela sua participação. Agradecer também ao Domingos Meira, ele indicou o seu nome. Grande ator. Grande ator. E hoje a gente vai rever os seus trabalhos em ordem cronológica. É muito legal ter um formato de um live em que, geralmente, a gente acompanha os trabalhos de vocês na sequência. Então, é bacana que a gente vai vendo a evolução, a caracterização. Fica muito legal. Inclusive, diretores que eu tive a oportunidade de conversar da Record TV, como o Regis Faria, o Ramo Saúde e também o Alexandre Avancini. Eles falaram que, realmente, quando eles enxergavam, quando eles viam as imagens, realmente traziam mais lembranças. Então, acredito que, quando você ver essas imagens, vai tocar, vai ter esse mesmo sentimento em você. Eu gosto muito de videoconferências, videochamadas, porque, realmente, aproximam as pessoas. Mas, melhor, para ficar olhando para mim, é vocês verem o trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a tela por alguns segundos, a tela vai ficar congelada. Mas, assim que eu voltar, a gente vai rever e comentar os seus trabalhos, tanto na TV quanto no streaming. E, hoje, o pessoal encaminhou para a gente nove trabalhos diferentes. Então, eu não acredito que... Muito bacana, muito bacana. Estou muito feliz e contente de estar podendo dividir as experiências de trabalho com você. Aliás, com vocês. Eu que agradeço, né? Quem não conseguir acompanhar agora, não tem problema, porque o conteúdo, ele fica salvo no IGTV. Então, quem não conseguir ou não puder acompanhar agora, não tem problema, pode assistir depois. Eu brinquei, né? Porque eu falei que está igual o streaming agora. É a vantagem, né? Essa é a grande vantagem de você poder assistir ao vivo e poder depois assistir a hora que você puder. Exatamente, né? A tecnologia trabalhando aí a nosso favor, né? Vou inverter a tela aqui, tá? Por enquanto, você pode mandar beijo para quem está acompanhando a live, né? Para quem já está online. E aí, eu vou voltar, tá? Eu vou continuar primeiro aqui e a gente começa. Tá bom. E aí, Domingueira? É, o Domingue já está na live. E aí, você tem algum palpite do primeiro trabalho que o pessoal encaminhou? Poxa, não sei, hein? Eu acho que... Não tenho ideia. A gente vai começar, né? Com um trabalho, né? Que você foi diretor com o Thiago Luciano. É o Inocente, né? É um curta-metragem. Ah, legal. A gente vai ver um thriller. Aí, enquanto as imagens estão sendo distribuídas, você pode comentar, né? Sobre o processo. Porque eu conversei com alguns diretores. Inclusive, venderam trabalhos para o streaming através da Netflix e do Prime Video. E eles falaram que antes, né? Levantava o orçamento e depois partia para a produção. Ele falou que agora está sendo o contrário. É, então, na verdade, esse curta a gente rodou ele em 2009, se eu não me engano. Isso, em 2009? E foi um roteiro do Chico Abreu, um amigo nosso. E era um curta, enfim, bem... Enfim, que falava sobre vários personagens, né? E essa questão dos relacionamentos e, enfim, tinha uns segredos entre eles que ficava uma coisa meio sem deixar muito o público pegar a história. E foi um trabalho muito legal que eu fiz, que eu tive o privilégio de dirigir com o Tiago. Inclusive, a gente acabou de voltar de um festival. Esse curta foi para o festival de Lalive, lá de Los Angeles, em 2009 mesmo. E a gente acabou de voltar agora para o festival de Lalive, com um longa agora. E foi um curta super legal de fazer. A gente estava com um elenco super legal, enfim. Lucy, Tânia Calil. E foi muito legal, porque foi um curta que teve uma vida super especial em festivais. E, enfim, foi um processo muito legal. E me diverti de saudade das pessoas que fizeram com a gente. A Tânia agora está morando fora, né? A Lucy casou com o Tiago. Mas foi um curta muito legal. E a gente, além de dividir a direção, eu também atuei, né? O Tiago também. Então, a gente teve essa experiência também interessante de estar dirigindo e atuando. Ao mesmo tempo, ajudava serem dois diretores, né? Enfim. Mas também foi uma experiência muito bacana nessa questão da direção. Sim. E você vai além, né? Porque tem essa questão de atuar, dirigir e, em alguns casos, também produzir. É, eu... Na verdade, ao longo do tempo, né? Enfim, a minha carreira, ela começou como ator. E aí, depois, eu me apaixonei por direção. Onde a gente rodou o nosso primeiro curta aí, o Tiago, que chama O Poder e a Fé. E, se eu não me engano, O Inocente, acho que foi o segundo curta que a gente dirigiu. E aí, ao mesmo tempo que você vira diretor, você também, de certa forma, a gente acabou. Enfim, como eram trabalhos que a gente fazia com o investimento próprio, enfim, parceria. Desculpa. Chegou. Gente, a gente... E aí, a gente acaba se tornando produtor também, né? Enfim, eu acabei, depois, desenvolvendo esse lado também, curtindo muito produzir, né? Enfim, a produção é mais ou menos a direção, só que muito mais complexa, né? Enfim, você tem que trabalhar todo o contexto de todas as áreas. Mas você acaba virando também produtor. Eu sempre falo que o ator tem que ter um pouco esse lado de produtor, né? Eu falo eu, ator, produtor. Porque você também tem que, muitas vezes, correr atrás e produzir, enfim. Alguns acabam curtindo outros lados, como dirigir, enfim. Às vezes, pode até entrar em outras áreas. Mas eu sempre tive esse lado, ao mesmo tempo, trabalhando junto, sabe? O produtor, o ator, o diretor. E agora escrevendo também. Muito bacana, né? Realmente se renovando, se reconstruindo. Exatamente. Bom, vamos aqui para o próximo, que eu quero que você, né? O pessoal veja o máximo de conteúdo possível. Na sequência... Marinha Gander, nossa! Desculpa, aqui tanto amigo no filme, não tinha nem nada que ela fazia com a gente. Grande atriz, está lá no Rio. Incrível. Na sequência, né? O pessoal encrimiu para a gente aí um dia de ontem. Ah, que legal. Nomes aí conhecidos do público, né? Um grande elenco. Ah, esse filme é muito especial. Enfim, é o nosso primeiro longa-metragem que a gente fez, né? E, pô, tem uma história incrível. A gente rodou no Rio de Janeiro, depois a gente rodou esse filme em São Paulo. Também foi um filme que, se eu não me engano, na época a gente fez com, enfim, com dinheiro próprio mesmo. Mas a gente gastou uma grana, se eu não me engano, na época a gente gastou uns 40 mil reais para fazer o filme todo. E não era na época digital ainda, né? E foi muito legal. O Caco é um grande parceiro, amigo, irmão, enfim, um talento. O filme, basicamente, é a história desse personagem que está querendo se encontrar. E ele encontra alguns personagens nessa busca do eu dele. Enfim, um dos personagens eu faço. O outro personagem, o Tiago, faz também. Eu faço um luthier. E o Tiago Luciano, ele tem uma loja de cacarecos e coisinhas. E o Estradinha que está aí, que é o gato, era um gato do Tiago Luciano mesmo, né? É um gato tetraplégico que ele cuidava. E Ana Lúcia Torre, incrível. E é um filme muito legal. O Domingos Meira está aí também, fazendo o Nosso Pastor. E foi também um filme muito legal, com um elenco incrível, onde a gente, enfim, teve muito aprendizado e experiência, né? Porque, enfim, o Tiago, nesse filme também, a gente atuou, dirigiu e produziu. Então, foi uma loucura mesmo. Um filme que teve uma vida em festival ao nosso luthier. Uma vida bem bacana nos festivais. A gente ganhou vários prêmios nacionais, internacionais. A gente abriu o Festival de Goiânia. Foi um filme muito bem visto, assim, no meio. Foi muito legal. Dani Oliveira, Mingona, enfim. A vantagem e o legal de você também poder produzir é por trabalhar também com grandes talentos e grandes amigos, né? Então, a gente tem esse privilégio sempre de tentar linkar essas duas coisas. E é um filme muito bacana, muito... Tem um carinho muito grande por ele. Sim, você destacou, né? Que foi o primeiro longa produzido por vocês. Qual foi o maior desafio de todos? A gente sabe, né? São muitos. Desculpa, eu não ouvi. Qual o maior desafio? Isso, qual foi o maior desafio de todos? Porque você falou, né? Que esse foi o primeiro filme que vocês fizeram, né? O primeiro longa-metragem. A gente sabe que são muitos desafios, né? Mas qual foi o maior deles? Eu acho que o grande desafio, na verdade, foi trabalhar com uma equipe muito reduzida. Você acaba tendo menos tempo, né? Mais funções para fazer e menos tempo para fazer aquilo que a gente quer o mais importante, que é gravar, né? Então, a gente teve uns percalços. No final, foi um roteiro que a gente gravou algumas cenas e depois refez outras cenas. Porque depois já tinha passado um tempo, enfim. Não foi um projeto que a gente conseguiu, sabe? Falou, agora a gente vai para produzir, produzir, fazer e acabou. Não. Foi uma coisa que foi meio acontecendo e outras coisas foram surgindo. E aí, depois a gente veio gravar em São Paulo. Depois a gente teve que regravar. Eu acho que, na verdade, a maior questão, acho que foi a questão mesmo de produção mesmo. De ter uma equipe reduzida. A gente conseguiu fazer tudo o que a gente precisava, muito na parceria. A gente gravou, acho que uma das cenas mais complicadas desse filme foi no Rio, em Santa Tereza, que a gente gravou lá perto da favela, né? E a gente, enfim, mesmo tendo policiais ali com a gente, o pessoal da favela foi falar com a gente porque a gente acabou não conversando com ninguém lá, né? A gente não sabia, na época, enfim, que a gente precisava conversar antes com o pessoal lá. E aí teve esse momento tenso aí. A gente não sabia se a gente ia conseguir gravar, se ela ia conseguir continuar, enfim. Mas a produção sempre tem coisas surpresas, né? Mas eu acho que a questão principal, acho que nesse filme mesmo, foi que é filmar quando você tem uma equipe muito reduzida e, enfim, muitas coisas pra fazer. Enfim, você tem que se desdobrar e criar caminhos pra suprir essas faltas, né? Que acabam acontecendo quando você tem pouca verba. Sim, sim. Você falou aí sobre esse imprevisto, né? Me lembrou de algo que aconteceu comigo da última vez que eu fui no Rio de Janeiro, né? Vou até compartilhar também. Eu fui até o local, né? O mesmo local que o Michael Jackson gravou o clipe dele no Brasil. E eu conhecia, no caso, a comunidade, tem que pegar uma espécie de pontinho. Eu ajudei uma senhora, né? Que estava com uma sacola repleta de verduras, de frutas. Eu ajudei ela a levar. E quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando o ambiente, vi a estátua do Michael Jackson. Eu também cheguei uma fotografia, né? Eu estava lembrando da história. Aí um homem, né? Me abriu e falou assim, você sabia que quando o clipe foi gravado, a equipe do Michael Jackson teve que pedir autorização pra algumas pessoas? Aí eu falei, sim, cheguei a ver isso sim. Ele sabia que você também deveria fazer a mesma coisa? Aí eu me senti um pouco acuado, né? Aí eu falei, não, não sabia, mas eu posso conversar, enfim, com quem tiver que conversar sem problemas. Eu vim aqui só pra tirar algumas fotos mesmo, né? Apreciar o local. E bem na hora, quando veio outro homem, né? No caso, ele estava vindo com a mãe dele, né? E ela acabou me reconhecendo por ter ajudado ela, né? Então, pra mim, se eu não tivesse feito aquele gesto, né? As coisas poderiam ter ficado um pouquinho complicadas. Então, eu aprendi naquele dia, né? Que às vezes, realmente, se for um local que você não conhece, é pra realmente pegar as informações, ver o que é necessário, porque realmente dá pra passar por alguns apuros mesmo. Isso ficou na minha cabeça, né? Se eu não tivesse estudado aquela senhora, poderia ter tido alguns problemas. É, nesses, quando você vai gravar em certos locais, você precisa realmente da autorização do pessoal de lá, né? Enfim, precisa ter essa conversa. São sempre super receptivos, mas é super importante falar com eles. São eles que resolvem. Sim, sim. Isso mesmo. Na sequência, o pessoal encaminhou pra gente o VIPs, protagonizado pelo Wagner Moura, e você, né, viveu o Juvenal. Deu vários prêmios. Ah, esse filme é muito legal. É muito bom esse filme. Eu fiz, na verdade, esse filme, eu fiz uma pequena participação, né? Um personagem pequeno dentro da trama, mas um filme muito legal. Enfim, eu adorei o filme. Acho que o filme é muito emocionante. Enfim, Wagner e todo o elenco estão muito bem. Enfim, é um filme verídico, né? E eu sempre adoro histórias verídicas. É muito legal quando é baseado em fatos reais. Oi? É muito legal quando é baseado em fatos reais mesmo. É, eu adoro. Eu adoro esse lado de a gente conhecer histórias verídicas, de certa forma, né? Eu sempre falo que toda ficção é verdadeira, porque tudo que contam nas histórias existe. Exatamente. Nesse caso, me lembro de duas coisas. Primeiro, a Fernanda Montenegro, numa campanha da TV Globo, falando que a ficção é verdadeira quando toca o coração e, de certa forma, participa das nossas vidas. Também do Daniel Oliveira, que deu o Vidal Cazuza, e recentemente é um lutador de boxe, no Ongli, depois a do que o transformou em série, que era 10 segundos para vencer. E, realmente, dá vida a dois personagens importantes da história, que as pessoas realmente acreditam e passam a ver ele com outros olhos. Inclusive, a mãe do Cazuza, na vida real, ela falou que quando ela viu o filme, ela não sabia quem era o filho dela e quem era o Daniel Oliveira. Então, realmente, eles passaram o meu sentido e é bem legal trabalhar com esse tipo de assunto, com esse tipo de repercussão também. É, super, e é um trabalho super difícil também, porque você tem que chegar naquele estereótipo de um personagem quando você faz alguém famoso, alguém que todas as pessoas conhecem. Chegar a todas esse trabalho perfeccionista de você ver o outro, o seu filho, enfim, não saber quem é quem, é muito bacana e muito difícil também de se fazer, né? É um trabalho de ator, assim, de excelência mesmo. Exatamente. Na sequência, o pessoal encaminhou pra gente, né, o Na Mira do Crime, da Recó TV, você viveu o Chico Piar, o pessoal encaminhou a chamada pra gente, e eu fico muito feliz de assistir, porque o protagonista foi o Rodrigo Veronese. Esse projeto, eu sempre quis fazer esse trabalho como publicitário jornalista, de aproximar os atores, os artistas dos seus fãs, fazer essa ponte entre os fãs e os ídolos, e hoje, né, eu tive a oportunidade de conversar com mais de 180 atores. Então, realmente, o projeto deu muito certo, né, pra mim foi uma honra, e um dos primeiros que acreditou foi justamente o Rodrigo Veronese, tanto que quando ele gravou, as lives ainda nem ficavam salvas. A partir dessa segunda live... Desculpa aí, Rodrigo, meu, que tá aí. Não, tudo bem. Bom, o Rodrigo achou de bola, foi? Não, eu falei que a partir da segunda live com a Cássia Linhares, é que passou a ser gravado, ficar registrado, né, como a gente falou no início da live, aí eu falei, Rodrigo, eu faço questão de gravar com você de novo, pra que fique registrado esse trabalho, pra que o pessoal possa assistir. Então, eu tenho um carinho muito intenso por ele, realmente fez muita diferença, né, porque ele foi o primeiro a acreditar no projeto. E depois dele, né, mais de 180 vieram. Então, é um carinho muito importante esse trabalho aqui, realmente foi muito legal, eu acompanhei. O pessoal até esperava. E o Rodrigo é um cara nota 10, puta astral, tá sempre super... Um cara nota 10, foi muito legal esse trabalho da Mira do Crime. Era bem divertido, tinha um elenco também super nota 10, era uma série de ação, né, Eu fazia com um jornalista, né, enfim. E foi muito divertido, foi muito legal a série. Eu gostei bastante, enfim, do resultado da série. E também fui muito feliz nessa temporada, e foi muito gostoso trabalhar com todo esse pessoal aí reunindo. Você foi o primeiro trabalho na TV aberta? Não, eu fiz outros trabalhos na TV aberta, mas foram participações, eu já fiz bastante coisa na Globo, na Record eu já fiz, também já tinha feito Escravizaura, na Globo eu fiz participação em algumas novelas, eu nunca tive um personagem, né, mas algumas participações eu fiz em outros trabalhos também, em série também. Qual que tem outras duas séries da HBO que eu fiz também? Calma aí, preciso lembrar o nome. Bacana. Caramba, como é que chama aquelas duas séries, gente? Uma eu acompanhei foi o negócio da HBO, uma no Conexão apaivano. O negócio eu fiz, e tinha uma outra também. Eu lembro do Conexão apaivano, né, mas por conta dos direitos autorais, o pessoal não pôde encaminhar. Qual que você falou? O negócio da HBO. É, o negócio também teve... De sala Bacana. Teve outras duas que eu fiz, gente, eu sou muito desligado. João Gotoi também lembrou. Antes de falar com você. Não, sem problema. São tantos trabalhos. Gente, me dá uns brancos agora. Tinha uma também daquelas três meninas que faziam... Ah, o negócio é... Agora eu tenho que ficar descobrindo. Depois eu lembro e eu te falo quais são. Com certeza. João Gotoi, inclusive, também lembrou do negócio. Até escreveu aqui. E o pessoal também lembrou da sua participação em Carinha de Anjo. A novela está sendo recebida pelo SBT. E quem quiser maratonar pode acompanhar pela Netflix ou então pelo SBT Vídeos. O SBT, ele não tem nenhum streaming como a Globo, a Record TV, mas ele separou um espaço no site e em um aplicativo em que ele está disponibilizando as novelas. Então, quem quiser, pode acompanhar a Carinha de Anjo por lá. Vai poder ver essa cena aqui também. Fala, João Gotoi. Daqui a pouco eu estou aí. Pô, Carinha de Anjo também. Foi muito legal ter feito essa participação. Também, enfim, eu adoro gravar na SBT. Eu já tinha feito alguns outros trabalhos com eles. É um ambiente muito gostoso, sempre muito descontraído. Pessoal, muita gente fina. Enfim, trabalhando com um amigo aí também. Mais um. Enfim, eu fazia, acho que é um advogado, se eu não me engano. Enfim, também uma participação pequena aí na Carinha de Anjo que está passando aí um sucesso enorme que essa novela faz. Enfim, feliz dela estar sendo veiculada aí novamente. Ó, o Ota Pacheco colocou aqui, ó, Vidas em Jogo. Vidas em Jogo. Obrigado aos meus amigos que vão lembrando. Eu sou muito desligado e acabo esquecendo. Não, sem problema. Sem problemas. Você lembra de alguma curiosidade dessa participação em Carinha de Anjo? Não. Nada demais, assim, que eu possa comentar. Enfim, basicamente, foi uma participação pequena. Então, foram poucos dias de gravação. Então, não deu para acontecer muita coisa. Tudo bem, vamos para o próximo agora. O pessoal encabeu para a gente. O Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer. Ah, legal. É, esse foi o nosso segundo longa que a gente rodou. Esse já foi com a direção do Tiago e produção minha. E Domingos Meira também. E a gente... Esse foi o primeiro longa que a gente rodou já com verba de incentivo, né? A gente tinha um valor para gravar. A gente gravou algumas cenas na Patagônia. Que foi incrível. Uma das melhores viagens que a gente fez. Que eu fiz, enfim. A gente passou 10 dias rodando na neve. E foi uma equipe super reduzida de 10 pessoas, 10 amigos. Gravando lá, diariamente. E foi uma experiência incrível. Porque gravar na neve tem uma dificuldade completamente diferente, né? A neve, por estar muito frio, o nosso corpo acaba se desgastando com mais facilidade. Então, você cansa muito mais rápido. Chegava na hora do almoço, a gente já estava esgotado, né? Começava super cedo. E a gente gravou... Foi gravado todo no interior. O Otávio Pacheco. Aliás, o Otávio Pacheco estava aqui. Eu vi você, Otávio. E a gente gravou numa fazenda dele lá. E, pô, foi incrível essa gravação. Inclusive, ele ainda está acompanhando a live também. Ele está assistindo. Ah, então tá bom, Otávio. O Otávio, a gente gravou tudo lá no sítio dele. Foi um parceirão, um grande irmão, um talentosíssimo diretor. Grande Otaviano. Saudades de você, bonitão. E foi muito legal também. Foi uma experiência incrível. É um filme também diferente. Que fala meio apocalíptico. Apocalíptico. Ele entra nesse tema de um suposto fim do mundo chegando. E a relação desse personagem, dessas pessoas que moram nessa vila. E também foi uma surpresa incrível. Um elenco fantástico. A produção foi maravilhosa. O Joãozinho estava na produção, que estava aí. E também foi muito legal. Foi a primeira produção que eu quase morri. Porque eu fazia mil coisas. Era uma coisa insana. Porque, além de produtor, eu ajudava como ator. Enfim, foi meio que parecido com o nosso último. A gente tinha uma equipe boa, mas não era, né? A gente tinha muito deslocamento. Então, mas foi demais. Foi uma experiência maravilhosa. Um filme que também está lá no Canal Brasil, para quem quiser assistir. E também teve uma vida bacana em festivais. Foi uma experiência também muito legal. Trabalhando de novo com o Caco. Nosso grande parceiro. E foi demais. Foi muito legal mesmo. Fábrica de gelo. Enfim. Vale a pena. Tem que assistam aí. Quem puder vai assistir lá no Canal Brasil. É muito legal. Cade. Cade era nossa sócia também na Zero Grau. Ela mora agora lá em Los Angeles. Continua trabalhando lá como atriz também. Uma irmã. Enfim. Tuti Família. Que a gente vai falando. É bom isso. É bom ver. Ver os amigos. Enfim. As pessoas que a gente... Enfim. O formato, como eu te falei, né? Ficou bem bacana mesmo. Através do audiovisual. E outra coisa que a gente faz. É perguntar para eles. Qual o seu personagem mais marcante. Qual aqueles que ficou na memória. No imaginário. No seu caso. Eles apontaram dois trabalhos. Um, né? Que é o mesmo personagem, né? É no caso aí na franquia. Da turma da Mônica. Você é o Paulinho. E o outro foi o seu trabalho mais recente do Star Plus. Que a gente vai ver depois. Então, né? A gente vai começar. A Mônica. Elaços. Que inclusive foi a trilha sonora. Que a pessoa escolheu, né? Para divulgar a sua live. Encaminharam para a gente, né? De imediato. Mari. E no caso, né? 30% colocaram esse, né? Como o seu principal personagem, né? Eles escolheram dois personagens. Um ficou com 30% e o outro ficou com 70%. Aí a gente está com a turma da Mônica Laços. Quem quiser assistir, né? Está disponível no Globoplay. Também no Telecine. Ah, eu não tenho, assim... Eu acho que eles acertaram. Porque para mim foi um presente, assim... Sem palavras, né? Participar dessa... Desse filme. Enfim. A turma da Mônica é história, né? Faz parte da nossa cultura. Eu não conheço ninguém que não goste da turma da Mônica. Para mim é uma das poucas comunidades. É. É uma coisa... É a nossa Disney, né? Falam que a nossa Disney é a turma da Mônica. E, enfim... Quem não conhece e quem ainda não vai conhecer, enfim... É eterno, né? Turma da Mônica. Então, poder participar do primeiro filme live. Dois personagens. Eu te confesso que eu não sabia. Apesar de eu conhecer toda a história da turma da Mônica. Ter lido muitos gibis. Eu não acompanhei depois muito a fase com os pais e tudo mais. Então, eu não tinha nem ideia que eu era parecido com o pai da Magali. Então, enfim... Quando eu fui chamado, foi uma grata surpresa. Porque eu não tinha esse conhecimento. E, assim... Fiquei muito emocionado e feliz de poder participar. A gente construiu, assim... As crianças são incríveis. A Isa, a Laura, a Júlia, o Gabriel, o Kevin... Elas são muito especiais. São crianças talentosíssimas. Têm um futuro, assim... Incrível. São apaixonantes. Em todos os sentidos. Porque são talentosos. O Sete era divertidíssimo. O Daniel Rezende... Puta, é um cara incrível. Talentosíssimo. Deixa a gente muito à vontade. Sabe o que quer. Enfim, os pais... A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, né? Dos pais. E a gente se fala sempre. A gente ficou mais ou menos uma semana gravando, né? Teve pais que ficaram mais tempo gravando. Mas uma semana muito intensa. Parecia que a gente estava um mês juntos, sabe? A gente criou uma sinergia, uma relação muito bacana entre todos nós. A gente vive, enfim, se falando e se encontrando quando é possível. E foi demais. É uma pena que as crianças cresceram, senão ia ter o terceiro filme, né? Lições maravilhosas. Os dois filmes eu acho incríveis. Mas confesso que Lições eu chorei muito. Porque é muito lindo. Acho que a coisa mais bacana que eu acho... Acho que essa mensagem do filme é que é possível crescer sem deixar de ser criança, né? Exatamente. Eu acho que essa mensagem é tudo. Inclusive, o pessoal encaminhou a cena pra gente do festival, né? E da apresentação. Aí tem um encontro com a personagem da Mônica Yosna, interpretando a mãe da Mônica. Com o Paulinho Vilhena, né? Interpretando o pai do Cebolinha. Tanto que o pessoal brincou, né? Que ele foi o mais bem caracterizado. Falaram que ele ficou a cara, né? Do seu Cebola. E lá atrás a gente viu o seu personagem, né? E durante o evento, durante a apresentação, né? Diversas vezes dá um close com o seu personagem. Então, enquanto você vai falando, né? Sobre o segundo longa, né? O Turma da Mônica Lições. Eu vou deixar as imagens aparecendo. E quando o seu personagem, no caso, aparecer. Eu vou congelar a imagem. Pro pessoal ver a caracterização. Ah, legal. Quem quiser acompanhar... O filme tá disponível no Prime Video. Pode assistir quando e onde quiser. Assistam. É muito lindo. É muito fofo. Assistam os dois. Mas eu tenho um carinho mais especial ainda por lições, pela mensagem. E, enfim. É muito divertido. Por exemplo, aqui, ó. Nessa imagem. Você consegue ver o seu personagem? O meu? Isso. Não. Ele tá lá no fundo. Tá lá no fundo. Ah, tá aqui, ó. Achei. Tá verdinho ali, ó. Exatamente. É quase aquele... Aquela imagem... Aquela brincadeira de caçar... Caçar imagem. Tá bem aqui, ó. Tá bem no cantinho. Oi, Marcelo. Daqui a pouco a gente dá o close. É. Pô, mas era muito divertido. Fafá, Paulinho, Patini. Enfim, todo mundo, assim... A gente dava muita risada, se divertia muito o tempo inteiro. Era... Enfim. Agora tá tendo a série, né? Eles estão rodando a série da Turma da Mônica. E muito feliz aí. Espero que o seu Paulinho apareça de vez em quando aí nessa nova série. Fica muito feliz. Mas foi incrível. É um trabalho lindo, de uma... Animado. De uma... Como é que eu posso dizer? De uma sensibilidade incrível, assim. O Daniel, ele traz uma maneira de ter filmado a Turma da Mônica de uma maneira tão linda, tão... É muito especial mesmo. Enfim, inclusive tá concorrendo a vários prêmios. Olha eu aí. Sim, ó. Vou rodar primeiro. Aquela camisa xadrez. Sem barba, o cabelinho pro lado, engomadinho. Marcela Roses, que é uma outra irmã, amiguíssima, amo de paixão. E teve... Tive o privilégio dela estar fazendo também ser meu par romântico aí na... Ser a mames da Magali. Volta aqui. Volta aqui. Isso mesmo. Você pode falar pro pessoal como que ocorreu a escalação? Que a gente sabe, né? Que é um longo processo. Você lembra como que tudo começou? Então, na verdade, eu sei que... Eu vou falar mais da minha, né? Eu sei que das crianças teve um processo muito longo, né? Eles entrevistaram não sei quantas mil crianças pra chegar nessas quatro, né? E eu acredito que também o nosso não foi igual, mas com certeza... Eu, na verdade, se eu não me engano, foi no final. A gente rodou a primeira vez em 2000... Eu não lembro agora. 2017, eu acho. Enfim, eu lembro que foi um teste. Me chamaram pra um teste, né? Passaram um texto pra gente. Enfim, às vezes tem testes que às vezes não passam, mas, enfim, passaram um texto pra gente. Inclusive, eu até comentei com o Domingos... Inclusive, Beto, eu até comentei com o Domingos que ele falou que, às vezes, né? Você faz teste pra um personagem e acaba te encaixando em outro personagem. Então, né? Tem essas coisas que morrindo. É bem comum. É, não. Isso acontece muito. Às vezes você vai fazer, né? Um teste pra um personagem e, às vezes, gostam mais de você. Eu olho e falo, nossa, eu acho que ele é mais um outro personagem. Isso, às vezes, acontece muito. Ou, às vezes, gostam do seu teste, mas, enfim, gostaram mais de um outro ator. E aí falam, pô, mas gostei dele. Vamos chamar pra esse outro personagem. Isso acontece muito. E, na verdade, o processo... Na verdade, foi um teste que teve só pra fazer. A gente fez esse teste, enfim. E aí, depois, acho que de uns três meses me chamaram. Eu já tinha até desencanado, né? Enfim, como demorou muito tempo, eu achei que já nem tinha rolado, tal. E aí me ligaram um dia falando, Beto, você foi aprovado, tal. Eu falei, caramba. Então, foi assim, foi uma surpresa grande. Porque, normalmente, você faz um teste, você sabe que em 15 dias, 20 dias, um mês, no máximo, as pessoas vão te chamar, né? E, quando não te chamam, você desencana, né? Normalmente, ninguém liga pra falar, olha, você não passou. Só ligam pra avisar que você pegou. Então... Então, foi super bacana, assim. Foi uma surpresa, assim. Eu nem esperava. Enfim, já tinha achado que tinha um outro sortudo aí que tinha pego esse personagem. Mas, graças a Deus, veio pra mim. Foi muito bacana. Muito bacana. Inclusive, tem algumas cenas que são aquelas que servem de referência. Eu pude conversar com o João Fonseca, né? O diretor, também grande idealizador aí de peças com o Paulo Gustavo. E ele falou, né? Que, infelizmente, durante a pandemia, ele não pôde ter aquela experiência, né? De ver a reação do público nos cinemas. Mas que ele falou que ele queria muito fazer isso. Chegar lá pra ver quais cenas o pessoal ia rir. Como que eles iam reagir, né? Ele falou que ele teve um feedback através dos números do streaming. Mas essa cena, né? Que o Cebolinha consegue pronunciar o R. Eu tenho certeza que a reação foi a mesma em todos os cinemas. Não, total, né? É um momento emocionante, né? Sim, sim. Até pra gente que tá lá fazendo, também foi. Bem icônico mesmo. E agora, né? Pra encerrar com chave de ouro. O Longo é o segundo homem. Domingos falou, né? O trabalho que vocês tiveram, né? A questão da finalização através da venda pro streaming do Star Plus, né? Que ele brincou que é a Disney pros adultos. E agora, né? Ele também falou de um ponto muito importante. Porque falava-se, né? Sobre a questão do armamento. E ele falou, né? Que vocês, como você confirmou, né? Estavam lá nos Estados Unidos. E ele falou a honra desse projeto, né? Em um momento em que o presidente dos Estados Unidos tá falando sobre exigir, né? Mais das autoridades. Pressionar realmente pra definir quem tem direito a comprar uma arma. Ele quer aumentar a idade dos 18 pros 21 anos. Ver o histórico da pessoa. Fazer um teste psicotécnico, né? Pra avaliar como que aquela pessoa tá. Então, é uma honra pra vocês, né? Nesse momento, produzir esse filme e exibir também lá. Fala, Luna! Love you! Ó, Leandro Luna, hein? Esse ator é incrível. Pode entrevistar ele. Amo ele, Luna. Pô, então. Falando do segundo homem, eu acho que ele vem justamente num momento, assim, de muita importância, né? De muita relevância aqui no nosso país, enfim. Com tudo isso que a gente vem convivendo nos últimos anos. Principalmente com essa questão das armas, né? Com essa liberação cada vez mais de armamentos, de possibilidades, de caçadores, enfim. Essas coisas que a gente tem visto aí direto. E eu acho que esse filme, ele vem falar justamente sobre isso. Sobre esse tempo. O que poderia acontecer com o nosso país, né? Se as armas fossem completamente liberadas e se a gente pudesse comprar no mercado. O que que isso... Esse ambiente externo influenciaria na vida das pessoas, né? Eu acho que é justamente, de certa forma, é isso que o filme fala, sobre o que o ambiente externo acaba fazendo com o interno das pessoas, né? Então, é um filme que fala sobre família, enfim. Eu faço um policial, né? Que é parceiro da Cleo e da Negra Lee. E eles estão numa investigação de um crime que aconteceu na cidade. E a partir daí se desenrola, começam a entrar num outro estágio do filme onde a gente entende certas coisas do começo do nosso personagem principal, que é o Anderson de Rizzi, que é casado com a Lucy Ramos, enfim, o nosso casal protagonista da história. E esse filme, enfim, todos são especiais, né? Enfim, quando você tem filho, todos são especiais, né? Eu vou falando... Eu sempre falo isso. Porque muita gente caminha, né? Ah, pergunta qual o trabalho que ele mais gostou. Qual o mais importante? É difícil, entendeu? Porque todos... Eu acho que todo o trabalho... Eu falo pra eles. É, todo o trabalho, de uma certa forma, ele é especial, né? Porque cada um traz, enfim, alguma situação, alguma novidade. E a produção, na verdade, esse eu também produzi junto com o Domingos. E, assim, esse filme ele cresceu demais. A gente chegou a ter dia que a gente tinha 150 pessoas no set. A gente tinha uma equipe grande. A gente tinha muito deslocamento. Então, foi um filme, assim, na verdade, a nossa estrutura não era tão grande quanto precisava de novo, né? Enfim, fazer... A gente fala do Oficina é uma guerrilha, né? A gente, nesse caso, esse filme a gente tinha uma verba já razoável pra trabalhar. Mas, mesmo assim, ainda é considerado um filme BO, né? Baixo orçamento. Então, foi um filme que eu quase pirei. Mas, de novo, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, em todos os sentidos. De aprendizado como produtor, ator, enfim. Mas, como pessoa também, de entender várias coisas, vários processos. Eu acho que foi uma experiência fantástica como produtor, assim, eu acho que esses três filmes trouxeram muita bagagem pra mim na questão da produção, mas, justamente, por ter passado, enfim, por ter mais dificuldades, né? Onde a gente vai desenvolvendo outras características pra poder fazer a coisa acontecer. Então, e esse personagem também eu sou muito feliz, fiquei muito contente com ele, o Léo. Que é um cara tranquilo, enfim, e um perito. E foi muito legal trabalhar com a Cléo, com a Negra Lee, que são incríveis também. Atrizes super concentradas e super... Enfim, de novo, mais uma vez a gente trabalhou com o Wolf, que, enfim, foi meu professor lá, 20 anos atrás. E a gente teve o prazer de trabalhar com ele. Ele fez um... A arte do reencontro, como eu falo, né? Muito bom poder reencontrar. É, eu tive o prazer de ter feito uma... Além de ter estudado com o Wolf, eu fiz duas peças com ele e uma mais recente, em 2016, se eu não me engano. Mas, quando o Tiago teve a ideia de falar, pô, o Wolf, eu falei, pô, que incrível. E o Wolf, assim, foi demais ter encontrado com ele, é um ator, diretor, enfim. Eu sou muito fã dele, pelo talento dele. Então, a gente, mais uma vez, a gente trabalhou com amigos e talentos, assim, enfim, que fazem esse processo, enfim, maluco, que eu falo, que produzir um filme é uma maluquice. Mas que, quando acaba, eu sempre falo, né? A gente tem essa coisa que, quando acaba, a gente se envolve tanto e aí dá aquela sensação de, pô, de agora? Eu quero mais, vamos fazer mais. Mas, enfim, logo mais vai ter mais. A gente está aí batalhando, quem sabe aí, nesse segundo semestre, a gente já não tem alguma novidade para entender. Ah, bacana. Antes da gente encerrar, Beto, o Pultual pediu para você indicar três nomes. Minha professora de yoga. Para que eles tenham a mesma experiência que você teve de rever e comentar os trabalhos. Quais nomes vêm na sua cabeça? Ah, pô, eu, na verdade, você fala, assim, quais nomes de trabalhos que me vêm na minha cabeça? Bom, no caso, geralmente atores, diretores, atrizes, para que eles possam ter essa experiência de rever e comentar os trabalhos. Inclusive, como eu falei, né? O Domingos indicou o seu nome. Então, é nesse mesmo sentido. Ah, entendi, entendi. Desculpa, eu não tinha entendido a sua pergunta. Pô, outras pessoas que... Bom, já te falo. Leandro Luna, que é um ator, diretor. Enfim, a gente, inclusive, está fazendo uma peça aí mais para frente nova. É, eu indicaria o Tiago Luciano, que é meu sócio, irmão, diretor, também ator. É o Domingos indicou ele, pode falar outro. Cara, tem o Jonas Oliva, que é um ator, irmão, incrível, trabalha muito, faz muita coisa. É talentosíssimo, Jonas Oliva, amo ele. Rodrigo Frampton, que é um outro irmão, talentosíssimo, está dirigindo uma peça agora, que é do Rafael Primor, que também é incrível, grande irmão, diretor, ator, roteirista. Olha, já tem quatro aí, muito legais. Com certeza. Você pode repetir o nome deles na sequência para eu colocar no teaser? Ó, vou te falar. Rafael Primor, Rodrigo Frampton, Jonas Oliva, Anderson de Rize, que é irmão, gente finíssima, tem muita coisa para falar. É um cara nota 10 também. Todos eles são 10, 11. Perfeito, vou entrar em contato com eles. Mais uma vez, obrigado, tá, Beto? Foi muito bacana rever os seus trabalhos, tá? Boa sorte aí nos seus próximos projetos, que com certeza, como você falou, ainda bem muita coisa boa. Legal, legal. Bom, o prazer foi meu, Luciano. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo um pouco das minhas experiências com você. Parabéns, sucesso com o seu trabalho, que já é mais do que consolidado. E um abração em qualquer coisa, estamos por aqui. Com certeza, com certeza. Boa noite, pessoal. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.